No vídeo de hoje, galera, a gente vai começar uma nova minissérie aqui no Pixelmon Que basicamente tem Digimon dentro do mod de Pixelmon E a gente vai jogar um Survival, mano Literalmente Survival tentando evoluir os nossos Digimons no mundo de Pokémon Então fica até o final do vídeo que eu tenho um desafio do like pra vocês Que é deixar o like e comentar a palavra Pixelmon em 3 segundos Quem conseguir vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários Então o desafio do like tá valendo em 3 e 2 E agora com o Chipinho Eu sou o Begarimperu E seguiram, galera? Então bora chegar em 4 mil likes pra série continuar, galera Clica aí no botão de gostei de verdade E agora fica com o vídeo que tá muito legal e muito divertido Tá aqui, galera, pra começar uma nova minissérie, mano Que o nosso objetivo é tentar evoluir o nosso Digimon no mundo de Pokémon É um desafio, mano É, mano, eu vou fazer depois alguns ginásios pra gente derrotar de Digimon, beleza, mano? E como o meu Pokémon inicial, eu tô com o meu Mudkipzinho Fazer tempo que eu quero conversar com o Mudkip E vocês? Tô com o Papi E eu tô com o Shiny 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 Não, deixa ele sem Shiny agora Por quê? Não Mas, mas, mas ele é prota Mas, mas ele é prota Eu sei, é que eu acho ele mais de hora sem ser Shiny Ah, tá, tudo bem então E como o meu Digimon inicial Eu escolhi ele, né? Não tem como Se bem que eu prefiro a do Charaka 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 Vimão Vimão Que tipo, eu acho que ele é tio Eu acho que tu prefere o meu, hein, eu fico Ele é normal Normal? Tio Beto, ele é o teu? Ah, Gabumão Ah, cara Eu prefiro muito mais o de vocês Dois que o meu Por que você pegou o Agumão, hein? Ah, por que Quer trocar? Quer trocar? É que todo mundo quer ver as coisas do Agumão Porque ele é o protagonista Galera, ele é o pai Galera, então é o seguinte, mano Nosso objetivo é zerar É que não tem um zerar no Pixel 1 também, né? A gente tem que capturar Pokémon Fica forte E quem sabe se não Fazer uma batalhinha Tipo, só de brincadeira, tá ligado, mano? Mas o objetivo é jogar Digimon No Survival No Pixel 1, tá ligado? Nossa Então, mano Já clica no botão de gostei Que sei que vai dar a meta de likes pra ele Vai lá, mano A meta de likes vai ser de 5 mil likes Então, galera Clica no botão de gostei E se inscreve no canal, mano Sério Tem muita gente aí Que tipo assim Gosta de Pokémon E nunca viu Digimon, mano Então, mano Dá uma chance Que é bom, mano Juro, o anime é bom O jogo é legal, mano Eu prefiro Pokémon Mas é muito legal, Digimon É muito bom É muito bom, mano Abraça os dois Digamos assim É, e dá uma chance Que é bom, mano Ainda mais que, mano Os caras que fizeram isso, mano Você não sabe Que eles adicionaram coisa No Pixel 1? Tipo, isso é absurdo Tá incrível a animação, velho De verdade Olha isso Convenhamos que o Tá melhor que o mod de Digimon Qual a tipagem do Digimon de vocês Eu quero saber O meu aí é fogo Normal O meu é gelo Gelo Nossa, cara Tem um Pokémon inicial de gelo, mano Mas, gente Sabe a coisa mais legal? Hã? Se a gente der um barra wiki O nome do nosso Digimon Vai mostrar onde que ele spawn Digimon Vai mostrar os base stats Vai mostrar o catch rate Vai mostrar tudo dele, mano Olha isso Ultra raro no Snow Tiger Caramba O meu Agumon Ele spawnaria em deserto E o de vocês? O meu seria na Snow Tiger, filho Giant Street Tiger Hills E quem vem pede o Nick Giant Street Tiger Hills Ih, não fala uma coisa pra mim Todos são ultra raro São Aham Que legal Tá, e pra evoluir o meu Eu tenho que chegar em level 20, gente E vocês? O meu Deixa eu ver a verdade Dá pra ver Tem muitas coisas O meu tem Level 20 O meu tem que tá level 20 Tem que ser na uma Wooded Mountains Ou uma Tiger Mountains Ou uma Snow Tiger Mountains, mano E o de vocês? O meu é normal Quando tá falando Miss Sigma É porque ele não tem ainda, né? É, não tem daí Ah, então, ó O meu é Se eu interagir Se eu der uma Shine Stone Pro meu Vimão Ele vai virar um Magnamon Ah, Magnamon Vou botar ele pro nível 20 Ele vai virar um X Vimão Se eu tiver 220 de amizade com ele E deixar ele no nível 20 Ele vai virar o Vidramon Nossa, que legal Do Xara tem que bastar? Parece que eu quero do Xara pra mim Eu acho que eu vou fazer o 220 É que o Xara tem várias coisas Ele tem um ovinho lá Que ele fica com, tipo, uns ovinho de Laranja atrás do corpo Muito louco Pô, na moral Tira a chuva aí, mano Não precisa É, chuva ninguém merece Só esse comodinho, galera Que ninguém merece, não Na moralzinha mesmo Chatão, né? Nossa Tá, eu vou pegar aqui as Pokebolas, mano E já vamos partir, mano Pra gente pegar alguns Pokemons E Digimon, né, mano? Digimon Bora, bora, bora Tá, então você tem que pegar level 20 Deixa eu ver se o meu Digimon Ele é bom pra upar, mano Tem algum Pokemon Ou Digimon de grama Aqui, ó, Kakuna Vem cá, então, Kakuna Ah, mas eu queria ver Você parece que Digimon É muito louco Mano, é forte Mano, os base stats do Digimon São absurdos, tá, Xara? Deixa eu ver como é que é 7, 8, 9 Eu tô sentindo que o meu Algumon é tipo um Charmander, tá? Mano, calma aí que eu vou ver Qual a evolução que é mais braba Porque ele tá ganhando Smokescreen Tá ganhando um monte de ataque legal Tá ligado, mano? O meu tá só com ataque normal Por enquanto, velho Nossa, o X-Filmão é brabo, hein? Normal, você fala tipo ataque normal? É, ataque normal por enquanto, normal Sem ser gelo, você fala? Sem ser gelo, é Nossa, o Magnamon é muito sinistro, mano Peraí Oi? Ah Peraí, calma Cadê? Cadê, 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 cadê? Nossa, mano, se der isso vai ser incrível, tá? Se os caras fizeram até isso vai ser muito brabo O que que deu? Alguém achou um filme? Filme? Ah, não Talvez, acho que eu achei Mano, que eu tenho uma câmera Que dá pra tirar foto dos Digiball, mano Nossa, ideia vai ser brabo Não, não, peguei um filme Aqui, peguei um filme, peguei um filme Cadê, 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 cadê? Agumão, fica x Dá Dá Tira do meu Tira do meu Tira do meu Tira do meu Tá Tira do meu Tira do meu Que bonitinho Tá, mano, que é bom Ah, tem mais um filme Que louco, mano Nossa, que da hora, mano Até isso os caras colocaram, mano Muito, muito, muito bom Eles deram muita atenção, mano Muito bom, mano Tá Eu tô level Com o meu Digimon Eu tô level 9 E o outro level 8 É, eu não peguei meu Pokémon ainda Eu tô para o meu Digimon É porque ele morreu Daí eu tive que finalizar com o meu Mano Ele voltou de ovinho? Voltou Ah, tá zoa É Ah, vou derrotar isso Ah, perdi Eu perdi com o Voltorb Não Mano, o meu O meu Vimon, ele tem um ataque Ele é Lutador Ele é o Cadê? Repeated Kick Eu dou, tipo, 5 golpes Eu acho Ô, louco Caraca Ele, tipo, tem Power 5 Tá ligado Você viu que tem uns golpes novos Na Shikin dos Pokémon Sim, sim Mano, eu tô pensando Eu tô pensando qual evolução Que eu faço, mano É, eu não tenho muitas opções Mas o meu vai virar Grimmon Mano, o Magnamon Que é evoluindo com uma Shine Stone É muito brabo Dá pra gente ir atrás De uma Shine Stone Eu acho que eu vou querer Uma Shine Stone É um pouquinho mais Trabalhoso É Mas não tem groto Lembra que a gente pode ir num deserto Tá ligado? Mano, dá pra gente achar Shine Stone sim, mano E se eu não me engano Tem sorte de pegar vendedor Com Shine Stone Não tem? Ô, então vai lá que meu Meu algumão acabou de ganhar Dragon Breath O meu ganhou Dragon Breath também O meu ganhou Ice Wind O fim Nossa, Ice Wind Caraca Ah, mano O Trevinho tem literalmente Um Digimon de gelo inicial Mano, muito mal Sim, muito louco Tá, mano É Eu vou tentar dar uma upadinha aqui, galera Porque ele tá quase level Quase não Tá level 12, né Faltam 8 levels Quando ele tiver level 19 Eu volto Que a gente vai precisar ir pra alguns biominhas aqui Beleza? Então eu já colo Rapidão É Como que eu vou falar isso pra vocês, galera? Li errado Li errado, é Bom É O Trevinho me corrigiu aqui, mano É Literalmente eu não preciso de Tá na nenhuma montanha Nem taga Só se eu quiser usar o gel guermão Que é o do Marco, eu acho Que dá as fitinhas do braço, tá ligado? É Eu que tenho as fitinhas do braço E eu quero o guermão normal, mano Que é o do tá Então, Trevinho, me ajuda aí A upadinha Vai, vai A upadinha bem rápido É O seu é de gelo e Vou usar só o Mist, vai É Querendo ou não Aqui ganha muito mais level, tá? Nossa, você também Vai ser me achando Tá também Não vou não Vai, ah, não Se eu pus só um level, sério Só um leque, tá Level alto agora Level alto não, né? Level alto é forte Tá, Amber Mas agora eu acho que vai dois Trevinho que tá Biii no finalzinho do 18 Tá ligado? Não deixei Barney Sabia que Barney é a estaca, né? Tá, level 20 Mano, se eu sair da batalha agora E ele estiver evoluindo Vai ser incrível, tá? Vai, vai Meu Deus Nossa Cadê? Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Que louco Ele tá aumentando Vai Meu Deus Nossa, olha o tamanho desse Greymon Tá, eu prendi alguns ataques novos, mano Que louco Meu Deus Eu tenho muito ataque Calma Mano, o orfinho Calma Eu tenho muito ataque Meu Deus Meu Deus Eu não sei Tá Mas eu acho um novo real Mano Olha o meu Digimon Tamanho dele, mano Que louco, mano Será? Aí eu pergunto ao povo, mano Imagina ele gigante a Max, será? Nossa, é verdade Será que tem? Gente, conseguiu montar dele? Ah, não vale Corrida de Digimon Ah, não Corrida de Digimon O teu tá que leva, mano Então, o filho Olha Deixa eu ver Dezenove De evoluir Ah, mano Gabumon Digival Me para Eu vou trocar, né O Garumon é muito legal Ontem eu tava vendo o anime, né Tô revendo, né E sabia que ele tem Que ele tem Pelos de Mithril O metal lendário O que foi? É feito de Mithril, mano Dá pra você montar nele? O que é Mithril, Trevor? Sei lá É um minério lendário É o minério do Tearo Tá, Chiquinho E você? Eu descobri que eu preciso Ter amizade de 220 E achar uma Shine Stone Ah, só isso? Não quero mais nada Pro que eu quero Olha, Chiquinho Dá pra gente fazer Uma coisa, mano Pera É, você tem uma Gravel aí? Gravel? Não, mas dá pra achar Facinho Eu ia precisar de um Isqueiro, mano Não, mas faz Cadê uma Gravel? Por quê? Dá pra conseguir Mano, se pá Que se tiver algum Caldeirão aqui Dá pra eu fazer Uma Uma Supinha que Aumente Felicidade, mano É sopinha Ou é Suco, mano Eu acho que é suco Que é o menor Precisa de felicidade Então, Xera Aqui, ó Tem Gravel aqui Isso, é Velocidade Tem que ficar pulando Na cabeça Nossa, nosso status Vai ficar muito bom, né, mano Nossa, deixa eu ver Se eu aguento agora Um treinador level 20, mano Acho que é o tempo, viu Deixa eu ver Vou usar isso daqui Deixa eu ver É É Tem um frente É Não tô muito forte Não tá muito forte? Tô prendendo pra um Novidisc? Perdi? Vou voltar? Ele não é fada Novidisc, mano Ele é água, mano Por isso que ele deu Bastante Tem um frente Eu afim É, mas eu acho Que a gente vai precisar Fazer um bagulho de juice Daí, Chiquinho Qualquer coisa Enquanto a gente procura Achar na história Eu deixei ele fora Daí Ele já vai aumentar A felicidade É, vai deixar ele pra fora Aí, mano E a gente vai Enquanto isso Explorar, beleza? Mano Eu queria achar um Digimon Porém Não achei nenhum Por enquanto É, não É que Deve ser Um pouquinho raro É ultra raro, né É que todos Que eu ouvi ali É ultra raro, mano Tem um que eu queria ver Que é o Não vai ter, mano Que é o Devimon Que eu sei, né Demi Devimon Tem ele, mano Não tem também Eu acho Trevinho, mano Não Ó, todos que eu tô vendo ali É muito raro Tá ligado? Ó Tem coisa que nem Spawn em bioma, mano Fala alguma forma Bebê aí, Trevinho Ah, forma bebê É, tipo Bebê ou pequeno? A pequena, mano Tipo, como se fosse o Agumon Assim, digamos Hormon Astamon Quem é o Astamon? Um 2M Com a W Um W no começo Hormon Um W no começo Ah, o Hormon tem, ó Spawn na noite O clima tem que tá limpo, né E tem que ser uma savana Esse Hormon é aquela minhoquinha? Sabe aquela minhoquinha Que fala aqui Que a gente come lá No Digimonzinho, ó Ah, sei, mano Tá Dá pra gente ir atrás dele Bora? Bora, bora Bora, bora É uma savana A gente podia ter feito uma A gente pode correr, tá ligado? Oi? A gente pode correr Ah, eu não posso? Não vale? Mas é o seguinte, então Chiquinho Eu e Trevinho Corre E você fica aí parado Com seu Vimão pra fora E aí você dá TV na gente Depois É Fechou, fechou Deixa ele felizinho, hein Vou deixar De Pivot Vou deixar ele feliz Enquanto isso Eu vou derrotando Digimon Pokémon pelo caminho É, mano É complicado Que eu não encontrei Nenhum ainda Eu vou pra meu Pop Aqui É, eu vou pra também Meu Mudkip, mano Pra ter os dois fortes Meu personagem bugou E tá pulando Ali Tá pulando? É, ele ficou pulando Mas meu Mudkip Tá evoluindo Galera, mano Eu tinha que upar Meu... Meu Pop evoluiu Fim Meu Scorbun, é verdade Evoluiu também, Chiquinho Nice Aham, Brioni Agora Agora eu tenho Um Marstomp E também tenho Um Gremon Grande Quando você fala Que isso ia acontecer Nelph Pois é Né, mano Que isso bizarra Tá, a gente não achou Uma savana ainda, né A gente tá nessa Taiga infinita Aqui, mano Cara Nossa, ela tá na Taiga A gente não pegou Madeira, né Deixa eu ver É que tipo assim Aqui no mod No modpack Tem aquele mod De Natricon Pass Pode ser que seja Um pouco útil É, aí você pode pegar A sapling, né Você pega a sapling É, eu vou tentar Me afundar Aqui na Em alguma caverna E ver se eu encontro São quatro saplings Vou tirar a tpzinha Vim São quatro saplings É, quatro saplings Se eu não me engano Deixa eu ver se eu pego Quatro saplings E eu vou lá pra baixo Mano, ver se eu encontro Mano 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 O que a gente encontra Nesse diglis Tipo aldeia Não tá escrito, né Nossa Nossa, é verdade Ele parece toda hora E ele é horrível, mano Juro Nossa Nunca mais captura Esse negócio, mano Sai da dica Fiquei feliz quando veio Mas depois já fiquei triste, né Nossa Eu quero ver os lendários Quando sair Mano, nossa Tá duas Três, na verdade Os lendários são bons, filho Mano O Acho que é Coraidon É que faz algum tempo Que eu já zerei o jogo As motos É muito bom É muito bom Juro É muito bom As motos As motos Oh, eu gostei das motos Achei legal Essa foi nova, né Pokémon motos Essa Quando eu vi o trailer Eu achei horrível Mas depois que eu joguei Falei É bom pra locomoção, né Nossa, esse cara até parede, sabia? Cara Sério? Até parede Eles vão Os dois voam, né O saco É muito louco, mano Tá, já peguei aqui as madeiras Eu vou achar uma caverna E eu vou fazer uma coisa pra nós Um Um Natriconvese, mano Que tá precisando Obrigado O meu escarbonho Tá evoluindo Eu tô me aventurando Aqui nas montanhas O meu Goemon Ele aprendeu muito Ataque Estil, mano Eu até achei que ele seria Estil, sabia? Ah, o meu só tem gelo, mano Não vai sentir Esse Estil Não reclama, Nelson Não reclama? Ah, mano Esse mapa chove Eu tenho um ataque Lutador brabíssimo Pila moide Tá, achei uma caverna aqui, mano Não é possível Que aqui não vai ter Redstone, mano Nossa, não é que Não tenha mais chuva, mano Também é pior Que vai precisar Alguns Digimon Precisa de chuva Não, então Sim Não Eu tirei a chuva agora Mas se precisar Daí eu deixo Tá usando comando, é? Usando comando Você disse que era pra tirar a chuva? Tá usando comando Esse cara Não, já fala Tá ligado Tá Vamos entrar aqui Trevinho nessa caverna E ver o que a gente encontra Vai Mano, eu acabei de encontrar Também, mano Um Pokémon novo de paldeia Mano, acho que eu vou pegar ele, mano Qual? Ah, aquela minhocona De ferro É, a minhoca Nossa, mano Do nada Um garurumão É, do nada Ah, mano Não vou ficar cacendo Um pokémon logo Você também, não Ah, pelo amor, mano Deixa eu derrotar ele Joguei duas Não quer entrar? Você não consegue derrotar ele Não consegue, né? Ah, mano Joguei duas E não vai, não? Deixa eu destruir Essa cobrona É, ele dá Mostra XP, mano Realmente, eu joguei duas E não foi, mano Qual foi? Não gostei Entra a gente Deixa eu ver alumínio, ó Fih Não, acho que só tinha Redstone, mano Redskill Vamos ter que descer bem mais Olha, que level que evolui meu coisa, mano? Wiki Greymon Não cheguei a ver Não evoluiu já não Ele evolui pra Metal Greymon Level 32, não é muito do Nossa, Metal Greymon Shell Bell Não é muito não Não é muito não Tá, é... O Chiquinho tá explorando ali, rapaziada É, eu tô num navinho aqui, mano Vai procurando aí Que quem sabe você não acha uma Shimstone, Chiquinho Tá, Trevinho Agora tá na hora da gente descer, mano Pra ver se a gente pega Redstone, beleza? Tem uma picaeta sobrando pra mim? Tem o de pedra Andai que eu vou te ajudar a cavar Tá, vem pra cá Encontrei, Redstone Boa, boa, boa Tá, agora a gente consegue fazer Até vim pegando um monte de ferro ali Eu tô, mano Tá, agora Se eu não me engano Net... Fala que eu coloquei Ele não botou o mod Netrigão, pera Ele não botou, ele não botou Ele não, ele esqueceu, ele esqueceu Ele esqueceu Ele esqueceu Ele esqueceu Esqueci que eu não botei Esqueci, mas Dá pra resolver isso Não piscar de olhos Rapidinho Rapidinho De resolver isso daqui Viu, Netrigão Oi A gente nem tá no lugar A gente nem tá no lugar ainda, Xeraca Você deixou teu desmão pra fora? Deixei Tem aqui um problema, rapaziada Alguém tem madeira bruta? Por quê? Você resolveu pra esquentar, certeza? Como é que sai daqui? É... Como tem que calar pra cima Ah, não Não Não, por que eu fui dar ATP em você? Não sei Ninguém falou pra você dar ATP E seu mole? É, dá pra você dar um barra kill também Não, mas a gente vai estar mal longe daqui, não é? Terra, me derrota Não é tão longe não Pra falar a verdade Mas... Dá Mas tô saindo já, gente Não se preocupa Tá, me derrota Vai Tá, é Vocês confiam em mim ou não? Ovo tá quase saindo Aqui Eu não sei onde sai Mano Eu sempre saia Quando eu jogava survival Assim, sabia? É óbvio, mano Porque você nunca sai Você vai muito ao fundo Que você não sabe Eu acho que não... Esquece Não dá ATP Que eu tô dentro de um bloco, gente Vou dar ATP? Não dá ATP Mano, eu tenho muita pérola Obrigado E aí, Chiquinho? Teu Pokémon chegou na... Na felicidade, mano? Chegou, chegou Tá 220 certinho Não vou arriscar botar mais Porque... É, faz limão, né? Mas 255 é o máximo, Chiquinho Não, mas tá 220 Ah, tá de boa Tá de boa Se passar não dá problema não Eu acho Não, eu tenho um fel Eu tenho um flint também Achou? Deixa eu ver Mano, você quase ficou preso ali comigo, mano Você quase por um segundo Falou que chegou no topo Eu dei tempo Por um segundo, juro Pode, mano Tá, mano Uma madeirinha E aí a gente vai conseguir Fazer o nosso network Com o Pesco Vai ficar muito mais fácil Ainda tem que achar Shine Stone Nossa, ele fica muito bravo Vocês vão ver Quem fica muito... Ah, o... Coisa, né? Eu acho que eu sei Qual que é a imagem Não, não pode falar, né? Ai, mano A gente tem que Esquentar isso ainda, mano Nossa Esquentar o quê? Nossa É fazer quatro ferro, mano Meu Deus Agora a gente consegue fazer Aí Aqui Isso aí Calma Ah Olha, eu já tô ficando maluco Com a Snapchat Compest, tá? Nossa, eu já tô ficando maluco Tá? Agora foi Agora a gente pode usar Qualquer coisa aqui, mano Nice E o meu inventário Tá horrível, tá? Que leva a ser os poketons Coisas, Trevinho? Meu Digimon O meu tá 26, Alfinho E o seu? 26 já, mano Tá 22, mano É que o meu roupa Muito rápido, mano Meu tá 15 Nos Digimon Nos Digimon No Pokémon Não, o Pain ainda, né, Chiquinho? O Pain, tem que achar Mais um Shining Stone Será que é muito difícil Chamar uma Shining Stone? Acho que não é Não tem craft dela, não, Chiquinho? Deixa eu ver Shine Tem, eu acho Tem Shining Stone Shard Eu não lembro aonde Que a gente encontra Só que Eu não lembro Daqui a gente Deve ser na Águas Dá pra gente testar Tá ligado, mano? Na Águas Na Águas É Water Stone Mano Deixa eu falar pra você Que nessa nova atualização Se pá, trocou tudo isso Como assim? É, agora Water Stone É no deserto Por quê? Não sei Quê? Não sei Tem um molde de Water Stone No deserto agora Você viu? Então talvez Talvez eu esteja certo Calma Tem fácil Calma Vou dar run aqui Não, meu irmão Não, meu irmão Não acerte Não acerte Mas será que Não dá pra encontrar Tipo em lugar Acho que navio Deve fazer isso Não, enfim Não sei, Chiquinho Tá ligado naqueles Navio Coisado Abandonado Tô ligado, tô ligado Mas não sei não, viu Chiquinho Se eu não me engano Tem lá Não tem aqueles NPC Você é o finho Que vende em vila Pode ser Mas vocês têm dinheiro Não tenho Ah, eu tenho Eu tenho outras coisas Pra vender aqui Não tenho Eu tenho uma Mongomilk Pra vender Tá, mano Eu vou upar aqui Que tá quase evoluindo Mano Meu coisa Acho que não A gente pode fazer Aquele esqueminha Que a gente Deu outra vez Eu tô fazendo Um esqueminha Aqui já Travido Ah, tá Eu tô fazendo Um esqueminha Aqui Não preciso Puxará Puxará Se chama de NPC Não Ele tá upando O NPC Não Eu sou o NPC É o NPC Não Me chama de NPC É o NPC Achei uma Pra que level Tá o teu 31 Ah, nice Entendeu 32 Tá, vou dar um run Agora Não é 32 Não é Ah, será que é por causa Que a gente tá no bioma Errado Será Não Evolution É pra virar No 32 Mano Dá mais uma aí Mais uma Mais uma Coisada aí Será que precisa De um item Será Não, né Não sei Calma Vou derrotar o NPC Ah, não Ah, não Eu vou ser Evoluto Ah, se pra que a gente Vai ter que forçar Evoluto Ah, não Você tem, Zofinho Mano, tá 34 E não foi Não virou Metal Grimão Mas lembra que a gente É num bioma de frente Será que num bioma de planície Não vai Olha Pode ser, né Que sai em taiga, né Ah, eu vou testar isso Eu tô do lado De uma planície aqui Ah, deixa eu dar tepino chiquinho Então Tepichará Deixa eu ver Tem algum NPC Algum Hoje Sai fora Não vai dar não Será que será Meu NPC Não vai dar não Não vai dar não É óbvio que você não tem level É óbvio que você também não tem level Não tô gostando de tudo isso Não curtei Aqui ó Achei um colável Vem cá Calma, não precisa Agora tá Falta do bem pouquinho Ah, beleza Falta bem pouquinho Metal Grimão Calma Ai, para Vai ter como Senão você vai ficar pra sempre De Greymon Aqui ó Tá dizendo aqui ó O Eri Garanumon level 32 Meu tá level 33 É, a gente vai seguir a lógica do jogo Então também Dá um Força a minha segunda evolução Que senão Não é Aham Senão não vai dar certo É, senão vamos ficar empacados aqui pra sempre Lá Tá maluindo Mas seria naturalmente A gente evoluir isso aí É, a gente conseguiria mano Vem ver chiquinho Vem ver chiquinho Cadê, cadê Tira a chuva Que tá chovendo de novo Ué, Deus Nossa senhora Meu Deus Deixa eu ver Deixa eu jogar né Ai, eu caí o meu mano Eu quero evoluir o meu Ele é gigantesco mano Olha o tamanho desse metal Grimão mano Vai lá Trevinho Vamos lá, preparado Preparado, vai lá E Mano, o do Trevinho é muito louco tá mano Ele é muito louco, muito louco Muito louco Olha ele Garurumon gente Ele é um dos meus favoritos mano Na moral Tá ficando grande? Oi? Tá ficando grande ele? É É, se eu não for tão grande Mas que louco Nossa, muito bravo Muito bravo Ah, muito menos ficou muito grande Não É não né Olha o tamanho disso mano Maior que o Zara Crossman Não no máximo Meu Deus Eu tava debaixo da terra Tá chiquinho Agora Vamos achar esse chá de Stone mano Que eu quero ver o teu agora Na moral velho Ele vai virar brabo Você vai ver Cadê É que eu tenho ele Eu tive ele no joguinho Sabia? Ofinho Ofinho O meu virou É gelo e lutador Ah, deixa eu ver o meu Ah, faz sentido Não, meu virou Estil e fogo Da hora mano Ai que louco Eu aprendi flash flyer Flyer de habilidade Tá, vamos Achar a coisa do chiquinho Vai mano Que eu não aguento mais Bora vai Mano A gente já tem bastante dinheiro Agora com essa relic crown Que tava aqui nessa estrutura Mano E vou guardar Que a gente vai ter Bastante dinheiro Pra capturar Digimon depois Mano Chiquinho Oi Eu consegui Eu consegui Eu achei Tá Então você já vai conseguir Fazer o evolving Só pegar isso aqui rapidão Já Já vou conseguir Geralmente tem ticket Clubbed Não tem essa vez. Vai lá, tchikinho. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai no IN. Vai! Será que ele vai virar o vidramon, mano? Não. Ele vai virar o- Ele vai virar a bispo. Se liga. Tá vendo que l Victenteen é? Não tem. Ó que louco. Esse é do fio,ayo-finho. Espera, joga aqui, tchikinho. Tem que tá dando uma service ali. Calma aí, que ele tem um milhão de ataque. É, o meu turma é de um bilhão. Shining coisa aqui. Esse aqui. Ele é bravíssimo, mano Ele é muito bravo, mano Ele é um mega zordizão Será que agora teria Metal Greymon Evolution? Eita, ele virou o Vitori Greymon, só que é level 45 É só o Vitori Greymon, vê se não tem o R.Greymon Ah, ele precisaria de um Fighting Memory, mano Aquele item do... Como que é o nome daquele Pokémon, mano? Ah, o meu também, eu fio O que parece o E-Sails lá, mano Type New, mano Ele precisa daquele negócio O meu, ou o meu, eu preciso de dois itens Se quiser, né, tá ligado? Eu preciso ou de um Electric Memory Ou de um Fighting Memory, tá ligado? É, eu também preciso de um Fighting Memory Tá, e depois do Victory Vitori Greymon Tem? Mano, eu peguei um monte de ataque Ah, eu não tenho Tá, vamos só pegar, usar esse Electric Compass Pra ir pra savana Que era o que a gente tava fazendo É verdade, bora Os caras não foram até agora Senão a gente só vai fazer... Sem... E eu pego a segunda, né O Filho Digimon Não, eu vou pegar todos Ah, não vai Mano, é que eu não sei se eu quero esse... Esse insetinho, mano Mano, ele vira o... Quagamon, o Filho? Ele vira o Hércules Cabuterimon? O Quagamon, lembra o Filho? O Filho, e o meu, agora ele virou Dragão e Psíquico Queee? Aham, tipo, a gente era agora Dragão e Psíquico Que louco! Tira Deixa eu... Deixa eu jogar Digimon, né Tira Que jogada Digimon Ui, que Biomon tem? Eu não tenho a Biomon, mano Que brabo Qual bom tem? Deixa eu ver, ui, acho que tem, viu Tem, tem, Trevinho Tem, ó Você quer ela? É um dos principais, ó É na Jungle, ó É na Jungle, mano Tá, é, vamos chegar ali na savana Que a gente tá a dois mil blocos de lá, mano E aí a gente já pega esse... Como que é? Bora lá, vai. A gente tava indo aqui pra savana, a gente tava chegando, só que um pokémonzinho me chamou a atenção. Nossa. Chamou a atenção nossa. Mano, que é o Hackmon. O Hackmon, mano, ele é muito da hora, mano. Ele trabalha, tipo... Ele gosta, tipo, medicina, essas coisas assim, Fred, lá no joguinho que a gente joga. Eu acho ele muito legal, mano. Vou tentar pegar ele, vai. Vamos ver... Por favor, se você quiser pegar aquele que eu ia pegar, Trevinho, tamo aqui do lado, mano. E o Gatomon, quem vai pegar? O Xará? Eu posso pegar, eu posso pegar. Eu posso pegar o Gatomon. Eu vou pegar o Hormon, porque eu gosto do Hormon. Só tem um problema. Opa, Hormon. Não entra? Mano, pera, deixa eu dar uma olhada aqui, o Iki. Mano, e eu vi que eles têm catrate, mano. Tem, tem, dá que tem. Catrate é quase um lendário, eu vi. É quanto? 50. Ah, não é tão pouco. Não é tão difícil. Não usei isso. A mãe tem uma cookie ball aí? Eu acho que eu tenho, pior. Eu tenho. Manda aí, por favor, mano. Meu Deus. É muito bom. Eu tenho os ataques com... Mano, eu tenho um ataque psíquico com 100 de power, mano. Mano, cadê a cookie ball? É, eu tenho também. Nossa, espera. Vamos ter que voltar. Vamos ver. Vai, entra aí. Vai, nunca te pedi nada. Nunca te pedi nada. Só entra assim. Tipo, só entra, tá ligado? E como é que você evolui? Calma, que eu não vi. Olha a cara dos Pokémon perto dos Digimons, falei. Trocaram, né? Eles trocaram, né? Certo. O que esses caras estão invadindo aqui? O que esses caras estão fazendo aí? Não conhecia eles. Não sabia? É engraçado que todos os Digimons falam, tá ligado? Tudo mais. Entro. Tá, mano. Seguinte. Eu vou deixar esse primeiro episódio por aqui, mano. E aí a gente começa o próximo com vocês dois indo atrás de vocês. Pode ser? Pode ser. O Fih, eu descobri que meu não desenvolve mais. Ah, é porque tu já pegou a forma mega dele, cara. É, é isso, é isso. Não vale? Ele é mó bravo, né? Já tá na forma mega. Mas vê os stats dele, cara. E o Fih, sim. Eu tenho um ataque normal com 130 de power. Um lutador que ele ataca seis vezes, é crítico, se eu não me engano. Ou um psíquico com 100 de power e um de dragão com 80 de power. É bom, mano. É isso, galera. Até o próximo vídeo. Eu vou vocês. Tchau.